Quando, quanto que você falou assim, que você olhou no espelho, acabou de tomar banho de manhã pra trabalhar, você falou, caramba, eu tô bem, tipo assim, tô, tô bem, tô, assim, profissionalmente falando, eu cresci, tenho bastante casas, escritório, foi depois de quanto tempo dos Estados Unidos que você achou que você tá, que dá pra respirar agora? Há cinco anos, assim, pra você falar assim, tava, assim, com o carro zerado, eu tava com dois carros, tinha um pra lazer, um de trabalho, todos os dois carros bons, equipamentos bons, que eu sempre preservei muito essa questão do equipamento. Que equipamento? Qual que é o equipamento que a Moeirada usa pra limpar? Vamos lá. Pensa um equipamento, assim, de última tecnologia que a NASA teve que estudar, o aspirador de pó. Mas tem um bom aspirador de pó que aspira até o... O aspirador de pó nosso era de 750 dólares. Como que é o nome? Millen. Millen. É. Então, assim, era o aspirador. Tanto que eu comprei um e tenho ele até hoje, porque a autorizada, qualquer peça, qualquer problema que eu tenho, eles vão lá e trofam. É aqueles que batem na tua casa? Ó, atenção, se for vender esse aspirador pra você aqui nos Estados Unidos, cuidado, eles entram na tua casa e falam o seguinte, Eu só quero mostrar. Se você deixar eu mostrar, meu patrão já fica feliz. Você não tem que comprar. Aí você deixa o peão entrar. Você é passado na tua casa? Sabe o que eu tô falando, né? Ou não? Não, mas não foi desse, não. Aí eles entram e o aspirador realmente aspira. Só que ele aspira tão bem que ele faz um quadrado no teu carpete, que o resto do teu carpete tá ridículo, agora tem um quadrado limpo. Não é? Sim. Daí eles tentam vender pra você em 400 vezes. Minha esposa teve que colocar um cara pra voar de casa uns anos atrás aí. Tem dessas coisas, tem dessas coisas. Mas não, o meu realmente é um... Por isso, porque eu não podia perder tempo. Pra nós, 5 minutos é muito tempo, né? Então, assim, eu não podia perder tempo com o carro quebrado, eu não podia perder tempo com o equipamento quebrado, que não funcionasse, que não fizesse o trabalho, porque daí é duas vezes mais o tempo que você vai gastar. Comecei a criar meus próprios produtinhos. Ó! Tem até uma química aqui. Vamos lá. Que produto que você criou? Não, não criei. Eu só reinventei o que já está criado. O que você fez, me conta? Eu só misturo um produto com outro que deu muito certo e que dá um cheiro maravilhoso. Que isso daí... Ô, Paulo, eu vou fazer um workshop, tá? Praça House Clean, pro pessoal que tá vindo pra cá. Isso é sério. E eu vou estar dando essas dicas, realmente, de como conseguir cliente. Mais do que conseguir é você manter... Deixa eu falar agora sobre isso. Na minha casa tem uma menina que limpa a minha casa. Vai cada duas semanas. Foi um acordo que eu fiz com a patroa. Eu e a patroa não gostamos de limpar, mas gostamos de casa limpa. Eu sou mais duro, porque tenho muito filho, eu ponho essa menina pra trabalhar lá. Só que dessa vez, comprei uma caminhonete grandona, bonita, a patroa falou, Troca, eu quero duas vezes por mês. Não uma vez, só como era antes. Mas o meu histórico... E as meninas que já limparam a minha casa devem estar assistindo. Desculpa, é a realidade. Começam muito bem. Porque eu sou chato. Sou chato. Mas, pô, você é mais chato. Só que eu não vou discutir com você. Se eu falei, você não fez, eu te dispenso. Eu não vou ficar... Eu não tô contratando uma criança. Tô contratando uma empresa, né? Uma empresa de brazuca. Elas começam bem. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Depois do terceiro mês, começam a esquecer o negócio aqui. Não fazia oito, eu quebrou, eu não falou. Começam as coisinhas pequenas. E daí eu ligo e falo, esse mês eu não vou precisar não. Obrigado. Eu nem discuto falando, por que você não fez isso. Porque o Paulo que é chato. Porque eles vão pegar e vão inverter. E eu vou passar a ser o vilão. Então, eu só ligo, agradeço. Falo, esse mês a gente não vai precisar. Dela, me ligo mês que vem, eu também falo que não. E aí, para de me ligar, encher meu saco. E depois arrumo outra pessoa. Qual que é o segredo para essa mulherada fazer as coisas certinhas? Não é pagar, porque a gente não paga pouco. Qual que é o segredo? Não, é você realmente ter compromisso. Você ter responsabilidade e compromisso. E assim, o Paulo, as minhas meninas só têm essa 100% de responsabilidade e compromisso. Porque eu dei exemplo. Eu até, muito pouco tempo atrás, eu trabalhava ombro a ombro com elas. Então, assim, eu acho que o exemplo que você dá de responsabilidade, compromisso, de qualidade. E você, assim, lógico que... Eu ouço muitas histórias do tipo, Silvia, ninguém divide caixinha no final do ano. Eu acho que a caixinha é muito mais delas do que minha, para te falar bem a sinceridade. Então, assim, você realmente, assim, apostar naquela pessoa, você reconhecer aquela pessoa, você agradecer aquela pessoa que está com você. Acho que isso faz a diferença. Porque muitas pessoas não trabalham... Lógico, você trabalha pelo teu salário. Mas o reconhecimento faz com que elas dê o máximo delas. E faz com que elas, assim, se dediquem... Realmente vistam a camisa da companhia, da empresa. E faz aquilo para elas uma missão. Da vida delas uma missão. Então, assim, quando eu comecei falando para você que tinha meninas ficavam comigo 3, 6 meses. Hoje eu tenho meninas que estão comigo há 7 anos, 5 anos. Uau! Então, assim, mudou. Mudou a cara. Quem mudou foi você, né? Fui eu que mudei. Nessa busca do meu autoconhecimento. Na busca dessa minha melhor versão a cada dia. Porque nós estamos constantemente melhorando. Foi aonde que eu consegui manter esses clientes de 17, 18 anos, desde quando eu comecei. Porque mais difícil que você conseguir um cliente é você mantê-los, que é isso que você está falando. Então, eu fui desenvolvendo... O que eu penso, Paulo, quando eu entro na casa de alguém? Eu penso que ali é a minha casa. E que eu estou pagando alguém para fazer aquele serviço. Como que eu quero aquele serviço? A minha mentalidade é essa. Como se eu estivesse pagando. E é assim que eu passo para as minhas meninas. Se fosse alguém na tua casa, como que você faria? Lógico, no começo tinha... Acontece acidentes, erros e tal. Aí eu descobri uma técnica. As falavam assim, eu esqueci. Eu falo, ah, tá bom. Sexta-feira eu vou esquecer de te pagar. Nossa, você falando isso, eu falava para os meninos que eu trabalhava, que trabalhavam para mim. Ah, mas foi só isso. Eu falo, tudo bem, no teu salário eu vou tirar só 10 dólares. Só 10 dólares a semana, mas você ganhou 500. Vai ficar 490. O que é 10 dólares? Como você vai se sentir? Você vai se sentir roubado. É a mesma coisa se você não faz uma limpeza direito. Ou se você não entrega aquilo que você prometeu. É a mesma coisa de você ter roubado. O ser humano, ele aprende por repetição ou sobre forte impacto emocional, seja ele bom ou ruim. Então, às vezes, no funcionário, a gente tem que repetir, repetir, repetir. Ou fazer esse forte impacto, né? Ó, eu vou descontar de você. Ou você realmente te pegar e descontar. Nem que você guarde e depois devolva, mas assim, só para criar aquele impacto. Então, assim, foi dessa forma, com muito respeito, educação, consideração, gratidão. Tanto com os clientes, quanto com as funcionárias, né? Que eu cheguei onde... Eu acredito que eu cheguei realmente, de fato, que eu tenho sucesso profissional onde eu me propus chegar. Eu quero perguntar, por que você inventou esse negócio de coach agora? Pois é. Está tudo muito bom. Já pegou a manha, falou, vai fazer o workshop, já vai ensinar a mulherada que chega e as que já estão aqui. As empresárias. Porque até para você ser... Não é todo mundo que nasceu para ser empresário. Não é! Não é! Mas todo mundo pode aprender a ser empresário. Né? Se talvez você não vai ser tão bom quanto a pessoa que já nasceu, que... Eu falo para as pessoas o seguinte. Você quer saber se você nasceu para ser empreendedor? Entre teus 6 e 12 anos. Você vendeu alguma coisa? Você fez algum rolo? Se a resposta foi sim, com certeza você nasceu para isso. Se a resposta foi não, não tem problema. Você pode aprender a ser. E é isso que a Silva vai estar falando, vai estar fazendo depois. Vai estar conversando sobre isso depois. Mas fala, por que você quis inventar o negócio de coach? Por isso. Por esse meu autoconhecimento primeiramente. Para quebrar realmente essas crenças que eu tinha. Lembra quando eu falei lá pequena que eu recebia muitas palavras negativas? Para quebrar com essas crenças limitantes. E potencializar aquilo que eu tinha de qualidade, aquilo que eu tinha de melhor. Você falou, vou fazer para mim. Primeiro, para me resolver. Resolveu? Claro. Totalmente. Esse sorriso que você vê aqui hoje. Caramba, imagina como era antes então, hein? Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Estou enchendo o saco. Fala. Mas é. Mas você imagina. Olha o histórico da pessoa. Nossa, triste. Então, assim, qual que era os caminhos que eu poderia ter ali, vamos supor, uma pessoa comum, normal? Depressão ou até loucura? Porque foi uma cena terrível. Então, eu acredito sim que eu tive que me redescobrir, me reinventar. Mas principalmente as minhas emoções, as minhas crenças, a minha identidade. Porque eu não tinha essa identidade de valorosa, sabe? De inteligente, de empreendedora. Eu sou capaz. Talvez os nossos ouvintes aí, os seus ouvintes, melhor falando, talvez estão passando por isso hoje. Eu não sou capaz, eu não posso. Por que todo mundo consegue, menos eu? Por que eu sou rejeitado? Por que nada dá certo para mim? Às vezes a pessoa vai, chega num patamar, assim, até bom, dali a pouco ela despenca. Isso é crença de merecimento. Então, assim, tem maneiras, tem caminhos, tem ferramentas para você trabalhar o seu emocional, o seu cognitivo, os seus pensamentos, a sua inteligência. Tem ferramentas, tem maneira, tem como você chegar. Ainda que você pense que você não é, mas você pode, você é capaz. Você é lá dentro, é que você não se descobriu ainda, mas você é capaz.